Que bom que você tá aqui, seja bem-vindo mais uma vez aqui a SCA TV, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, é importante a sua inscrição aqui pra disseminar o canal também pelo YouTube, compartilhe esse noticiário do SCA Brasil e deixe sua curtida aqui no vídeo. Está chegando a partir de agora o voo semanal pra você saber tudo o que aconteceu aqui dentro do SCA Brasil, todos os resultados da semana, pra você ficar informado e antenado em tudo em relação à Águia Parnaibana, tá bom? Bom, esse vídeo aqui é um oferecimento do Grupo LPM, ele é referência como integrador no segmento de tecnologia e oferece um serviço de excelência tanto no setor público quanto no setor privado. Pode ser importante e interessante pra sua empresa, então entra lá no site grupolpm.com.br. Mondial Eletro Doméstico, os melhores elétrons são a da Mondial, você sabe. Se você precisa de uma airfryer na sua casa, a da Mondial é a melhor. Tem panela elétrica, tem tudo que você precisa na sua cozinha. Então, não se esqueça, Eletro Doméstico é Mondial, Mondial é a escolha inteligente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui também, revista Empreenda Esportes, pra você que gosta do assunto. Tanto empreendedorismo quanto esporte, você gosta disso? Então essa revista aqui é uma boa pedida pra você. Seja assinante da Empreenda Esportes entrando no site empreendarevista.com.br. Acha esportes lá no site e seja assinante. Vai estar ajudando também a Fundação Edmilson, porque tem uma parceria muito legal na fundação que assiste quase mil crianças no Brasil inteiro. Então, é isso. Recado tá dado. Vamos começar aqui com o noticiar do SCA Brasil desta semana. Ainda aguardando alguns jogos atrasados, né, da primeira fase do campeonato... Da Paulista Cup, perdão. O SCA Brasil Sub-20 realizou um jogo amistoso contra o São Bento, aqui no campo do Colinas da Ianguera, em Santana. Vitória por 6x1 com três gols de Joe, um do Felipe e um do Xoma. Aliás, o Xoma fez o gol com 30 segundos do segundo tempo. Talvez o gol mais rápido do segundo tempo da história do SCA Brasil deve ser esse aí. E o outro gol também foi contra. Nesta sexta-feira, o SCA tem um outro amistoso, dessa vez contra o São Caetano, também aqui em Santana de Parnaíba. Aí o SCA tem uma grande novidade, que foi a convocação do panameño Aymar para a seleção do seu país. A seleção principal do Panamá vai contar, então, com o Aymar. Boa sorte pra ele. Boa sorte também à seleção do Panamá aí na próxima data FIFA, nos seus compromissos. Vai com tudo, Aymar. Deita e rola, garoto. Foram definidos os grupos da segunda fase da Paulista Cup das categorias Sub-15 e Sub-17. Se o Sub-20 ainda aguarda o Sub-15 e o Sub-17, já conhece os seus adversários. São grupos com quatro times que se enfrentam entre si em turno único. Portanto, três joguinhos. É tiro curto. Classificando-se os dois melhores de cada grupo para a fase de mata-mata, que são as oitavas de final. Tá bom? Olha só, atenção, Sub-15 enfrentará o Água Santa, o União Tambaú e o Comercial Tietê. Tá bom? Estão no grupo R, esses times. Já o Sub-17 enfrenta Amparo, o Tabom da Serra e o Santo André no grupo N. Tá bom? Então, repetindo, Sub-15 pega Água Santa, União Tambaú e Comercial Tietê. E o 17 enfrenta Amparo, Tabom da Serra e Santo André. Jogo único, tá? Não tem ida e volta, então são três partidas. Quem somar mais pontos, os dois primeiros classificam-se para as oitavas. E daí em diante, Botarelli, o que acontece? Então, nas oitavas, o primeiro enfrenta o décimo sexto, o segundo enfrenta o décimo quinto e assim por diante, tá? Dentro da classificação geral. A classificação geral, ela continua valendo. Cada vitória soma mais três pontos, porque lá na frente, nos outros mata-matas, também segue o mesmo critério. Primeiro, enfrenta o classificado que tem a menor pontuação dentre todos os classificados. Entendeu? Então, no mata-mata, tanto oitavas, quartas como semifinais, será o jogo único. E aí o melhor ranqueado aí dentro da competição, joga dentro da sua casa. Não tem vantagem de empate. Se empatar, penalidades. A única vantagem de quem tem as melhores campanhas é jogar dentro dos seus domínios, tá bom? Então, esse é o regulamento aí da próxima fase da competição. Boa sorte ao sub-15 e também ao sub-17. E o sub-20 também, que só aguarda aí os seus adversários do grupo. Na semana passada, nossas categorias menores enfrentaram também o 15 de Piracicaba, né? O sub-11 e o sub-13. E terminou com um empate e uma derrota, infelizmente. Sub-11 empatou sem gols, 0x0, enquanto o sub-13 foi superado pelo placar de 4x1. Deixa eu dar um recado pra você. Ainda com o noticiário, daqui a pouco eu volto com mais informações, mas eu queria falar da Impacto Prime. É o maior centro automotivo do Brasil, tem 97 lojas espalhadas pelo país afora. E ano passado, vendeu mais de 1 milhão e 200 mil pneus. Rumo aí a novo recorde em 2023. Você pode agendar uma visita em uma das oficinas da Impacto Prime no telefone 0800-100-7575. Dirija com segurança e economize com a Impacto Prime, afinal, só maior vende pelo menor preço. Pensou pneus? Pensou Impacto? Deixa eu falar também da SoOn pra você, que a SoOn é uma RioTec especializada no cuidado da saúde familiar, com soluções inovadoras no cuidado da saúde humana e também do seu pet, atendendo todo mundo sem deixar ninguém de fora. Ser On é estar conectado com quem mais importa, que é a nossa família. Portanto, seja On você também. E deixa eu falar, né, sem mais delongas e aproveitar e falar da Salos. A Salos, pra você que é um craque de bola ou tem um craque aí na sua casa, que eu tenho certeza que você tem na sua família um craque, mas não sabe a melhor posição dele em campo, a Salos tem a solução que tá na sua mão e cabe no seu bolso. A partir das suas impressões digitais, é possível conhecer o seu potencial pra força, agilidade, velocidade e muitos outros atributos pra qualquer esporte que você goste de praticar. Então, entra lá no site www.metodossalos.com.br e conheça o método científico da Salos, que é maravilhoso. Salos é a marca da sua vitória. Dando continuidade, então, aqui ao noticiário, pela partida de ida das quartas de final do paulista da Série A de Futset, o SCA Brasil Jandira venceu o Taubaté Inter de Já. O placar foi de 3x1 pra Águia, com gols de Maraca e 2x do Gabriel Menossi, que foi o melhor jogador em campo, inclusive, nesta partida. O jogo de volta será no dia 11 de novembro, então tem mais um tempo aí pra se preparar e garantir, quem sabe, vaga já na semifinal do estadual. Agora, antes desse jogo, o SCA se prepara pra jogar a Liga Futset, que vai ser lá na etapa Rio de Janeiro e terá início no dia 3 de novembro. Boa sorte a toda a delegação do SCA Brasil Jandira de Futset. E olha, deixa eu falar uma novidade pra vocês, hein? A Águia pousou na final. Que final, Botarelli? Pelas semifinais da Liga Ouro do estadual A2 de Futsal, as nossas categorias Sub-14 e Sub-16 venceram seus confrontos e garantiram vaga na final da competição. Enquanto isso, o Sub-12, infelizmente, foi derrotado na prorrogação e ficou fora da final da Série Prata. Confira agora os resultados, tá? Começar com o Sub-12, né? Que ele foi derrotado na Série Prata. O jogo foi 4x4, um jogaço de bola. O SCA marcou com o Rafão, Miguel Andrade, Matheus Bispo e Gabriel Carvalho, mas o jogo foi pra prorrogação e, na prorrogação, o SCA foi derrotado pelo 1º de maio por 2x0. O Sub-16, pela semifinal da Série Ouro, venceu por 7x3 os selecionados Futsal. Os gols foram de Natan, que fez 5, Natan fez 5 dos 7 gols, Henrique Aparecido e Kevin Coutinho, que é o goleiro, completaram o placar. O SCA Brasil na final. E no Sub-14, também pela Ouro, venceu por 7x4 o Impacto Futebol Clube, com gols de Thiago Iroch, o Noa, que fez 2, Guilherme Dorica também fez 2, Vitor Enzo e Felipe Balista completaram o marcador. Portanto, 14x16 na final do Paulista Série A2. Parabéns a toda a equipe. E, com certeza, depois a gente vai fazer aqui um programa com a taça, seja ela de prato de ouro, espero que seja uma taça de ouro pra gente comemorar aí o título do Paulistão. Então, vou passar as datas pra vocês. É o seguinte, neste sábado agora, 4 do 11, às 9 horas, final da Série Bronze do Sub-18. Lembra, o Sub-18 já estava classificado pra final, não jogou neste último final de semana, agora disputa final. O adversário, Associação Projeto Viva. O jogo será no Ginásio Presidente Ciro I, lá na Zona Leste, onde aconteceram essas semifinais que eu acabei de citar pra vocês, tá bom? No domingo, dia 5, às 9 horas, é a final da Série Bronze do Sub-16. Jogo de ida, Impacto e Ska Brasil no Ginásio Presidente Ciro II, que é ao lado ali, no mesmo território, mas do ladinho do outro. Contra o Impacto, tá bom? E às 10 e meia do mesmo dia, Série Ouro, Sub-14, jogo de ida também, que é jogo de ida e voltas finais, tá bom? Contra a União Mauá, também no Ciro II. Então, primeiro joga o Sub-16 e depois o Sub-14, no primeiro jogo, valendo o título do Campeonato Paulista da Série A2 de Futsal. Boa sorte aí, todo mundo do Futsal do Ska Brasil. O último final de semana também marcou aí os jogos de ida das quartas de final da Série Prata do Torneio União de Clubes, nas categorias menores do Ska Brasil, camisa 10 de Futsal. Os jogos foram contra o Osasco Aldax, aqui em Santana de Parnaíbe, eu vou passar os resultados pra você. O Sub-7 foi vencedor por 5x1 sobre o Aldax. Já o Sub-8 perdeu pelo placar de 2x1. O Sub-9 venceu pelo mesmo placar, 2x1, e o Sub-10 foi derrotado por 3x0. Portanto, Sub-7 e Sub-9 venceram, Sub-8 e Sub-10 foram derrotados. Os times voltam a se enfrentar agora no jogo de volta. Quem perdeu tem a chance aí de fazer a remontada. Agora vai ser fora de casa, tá no Geodésico, em Osasco, neste domingo, a partir da 1h da tarde, tá bom? O Ska Brasil também jogou no final de semana pela Liga Paulista, já no domingo, né? Jogou duas vezes, aliás, confira os resultados. No sábado, foi sábado e domingo, né? Uma partida no sábado, a outra no domingo. Todas as categorias. No sábado, o adversário foi o Diadema MX-7, e o Sub-7 venceu por 7x2, o Sub-8 venceu por 4x0, o Sub-9 foi derrotado 3x2, e o Sub-10 venceu por 5x4. Já no domingo, o adversário foi o M10. Sub-7 derrota por 1x1, o Sub-8 empatou em 3x3, o Sub-9 venceu por 3x0, e o Sub-10 venceu pelo placar de 4x1. As quatro categorias voltam à quadra pela mesma competição, neste domingo, contra o Votorantim Futmax, fora de casa, tá bom? Então, essa é a agenda aí do Camisa 10, Escabrasil Camisa 10, no futsal da garotadinha, né? Deixa eu falar uma coisa pra você, bateu a fome? Se você tá vendo esse programa no momento do lançamento, certamente você deve tá com fome, né? Então tá aqui, ó. Big Escabrasil do Futebol e Açaí tá aqui pra você. Melhor hamburgueria da região, e o melhor hambúrguer desta hamburgueria é esse aqui, ó, o Big Escabrasil. É o lanche da águia. Portanto, você pode pedir pelo iFood, pelo WhatsApp, ou também vir até a hamburgueria pra comer aqui pertinho do centro de Santana de Parnaíba. Se pedir o Big Escabrasil, vai tá ajudando também a Fundação Edmilson, tá bom? Então venha, experimente qual você quiser, mas a minha dica é essa, é o Big Escabrasil, beleza? A águia está pousando, mais um noticiário terminando aqui na Escá TV pra você. Muito obrigado por ter estado aqui. Inscreva-se no canal se não for inscrito, ative aí o sininho pra receber as notificações sempre que a gente publica um vídeo novo. Deixa sua curtida e você sabe, a caixa de diálogo tá aqui embaixo pra você deixar o seu comentário, beleza? Eu sou Sérgio Botarelli, vou me despedindo por aqui e a gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau.